Será que eu trolo ela de novo? O celular sempre dá uma merda rosa Mas será? Confesso que estou cagando Nas minhas calças nesse momento de medo É nóis! Oi galera, tudo bom? Já tá aqui pra mais um vídeo de trollagem Sim, eu vou trollar a mami porque eu sou dessas Mas eu tô com o cu rosa na mão Já vou contar pra vocês como vai funcionar essa trollagem Eu tinha uma ideia um pouquinho diferente Acho que vocês vão gostar Nem pensei nessa ideia porque eu acho que aí ela vai cair na trollagem É isso que a gente quer nessa caralha Gente, quero dizer pra vocês que sim Eu vou voltar com o desafio do like Porque a gente é desses Vocês comentaram muito no vídeo passado, né? Eu perguntei se vocês queriam o não desafio do like Porque tinha alguns comentários Ah, porque eu não gostei de fazer o desafio do like É do deslike nesse vídeo Vocês falaram, Adri, continua com o desafio Então vou continuar porque quem manda aqui são vocês O desafio do like de hoje é Você vai ter que dar um like, um gostei, um joinha nesse vídeo Com o seu dedão do pé Mais de olhos vendados Quero ver quem consegue cumprir o desafio do like Comenta aqui embaixo se você conseguiu cumprir ou não E gente, quem não conseguir cumprir Dá like com o dedo normalmente, né? Porque não conseguiu cumprir o desafio do like Que não vai dar like no vídeo Dá muito joinha nesse vídeo E tem uma proposta pra fazer pra vocês Se esse vídeo tiver mais de 80 mil curtidas A próxima trollagem que vai ter nesse canal Vai ser a trollagem que tiver mais curtidas Aqui nos comentários Então deixem dicas de sugestões de trollagens Que vocês querem que eu faça com a Mami Ou com alguma amiga minha Ou com o meu ex Ou com o auxiliar de um xerifado Comentem aqui embaixo A trollagem que vocês querem E a que tiver mais curtidas Mais likes Se esse vídeo bastar de 80 mil Eu vou fazer aqui no canal E segue lá nas redes sociais O meu Instagram Arroba Dripaz O meu Snapchat Canal Dripaz Todas as minhas redes sociais Estão aqui no box de informações Eu tô no Twitter Facebook Tem todo rolê, gente Eu sou dessas Então me sigam em tudo Eu sempre bato papo com vocês Pelas redes sociais E se inscreve aqui no canal Pra receber os próximos vídeos Bora pra trollagem de hoje Mami saiu Não está em casa Eu vou mandar uma mensagem pra Mami Como se eu tivesse mandado uma mensagem Pra ela de áudio Errada no WhatsApp Então ontem eu fui pro barzinho Ela sabe que eu saí e tudo Voltei tarde Porque eu sou dessas É nóis Eu pensei em mandar um áudio Como se fosse mandar um áudio Pro cara que eu saí Falando Eu tô preocupada Sei que a gente comprou a pílula No dia seguinte Eu já tomei Mas eu tô preocupada de engravidar Eu tô passando mal Com os efeitos colaterais Não sei o que que eu faço Eu tô desesperada Só que aí eu vou mandar esse áudio Pra Mami Não sei Eu acho que ela não vai entender nada Só que vai ser como se fosse Um áudio errado Sabe? E vamos ver o que que vai dar, gente Vamos ver como ela vai reagir Esse áudio Vamos ver o que que vai rolar Então bora pra trás de hoje Bora mandar áudio pra Mami Bora lá Lindo Você tá ocupado? Eu não sei Eu tô muito nervosa Do que aconteceu ontem Eu tô muito nervosa Muito preocupada Eu sei que a gente parou A gente comprou a pílula Na farmácia Mas eu tô com medo Dessa pílula do dia seguinte Eu não sei se ela faz efeito mesmo Eu tô com muito medo De engravidar Mesmo tendo tomado O que 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 você acha, lindo? Você acha que ele é engravida? Eu tô com muito medo Ai, minha Eu não sei Eu tô tendo vários efeitos colaterais Eu tô passando mal Tô enjoada Tô vomitando Tô muito preocupada, lindo Sério Será que a gente fez uma cagada, meu? O enviado O enviado Agora vamos aguardar ela ficar online E me responder Mami está online Ela tá ouvindo áudio Mami está gravando áudio Mami está gravando áudio Mami, ela me enviou áudio Vamos ouvir Adriana 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 Que mensagem é essa, Adriana? Eu tô aqui no carro Na garagem dos seus avós Indo pra casa Adriana Que história é essa, Adriana? Adriana, você saiu ontem Que, que, que Que é esse Que é essa Porra Cara desse lindo Que, que mensagem O que que é isso De pílula do dia seguinte? Ai, Adriana Você saiu ontem O que que você fez, Adriana? O que que você fez, Adriana? Ela tá gravando outro áudio, gente O pior é que ela vai cair nessa Porque eu saí ontem Outro áudio que ela mandou Adriana Eu sei que você saiu ontem Eu vi que você saiu ontem Eu não vi nem a hora que você chegou Com quem você saiu E que história é essa de pílula, Adriana? Meu Deus do céu Eu não posso desviar meus olhos de você Que você aprontar Mano, eu vou ter um infarto Ela tá gravando outro áudio, velho Aquele momento que sua mãe Manda uma bíblia no Whatsapp Adriana 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 Responde logo essa porcaria, Adriana Eu não consigo nem ligar o carro E dirigir, Adriana Você quer me falar Que é essa porcaria, Adriana? Anda, menina Responda essa broca Agora eu vou falar, gente Que eu mandei errado o áudio Que era uma brincadeira Com um amigo meu Vocês vão ver Vamos lá Ou vou inventar Mãe Nossa Desculpa Nossa Mãe Sério Nada a ver esse áudio Era uma brincadeira Com um amigo meu Sabe Eu tava brincando com o meu amigo E eu mandei errado pra você o áudio Não, mas era uma brincadeira Esquece Esquece esse áudio Não tem nada a ver, mãe É... É... Não foi nada, mãe Esquece Tá bom É... Quando você chegar em casa A gente se fala É... Tá tudo bem Com o vovô Com a vovó O que que eu vou falar, velho? Não vou ser deserdada Vamos lá, gente Ela mandou o áudio Vamos ver o que ela falou Que brincadeira Porcaria nenhuma, Adriana Adriana Eu não consigo nem ligar o carro pra dirigir Você saiu ontem Quem é esse fulano? E o que que você me aprontou, Adriana Pra ter que tomar pêlo no dia seguinte? Meu Deus do céu Eu não sei mais o que fazer Sério Eu não sei mais o que fazer Eu vou te trancar dentro de um cofre E te fechar sete chaves E deixar você lá Porque eu não tô aguentando mais Você acha que eu sou burra? Você acha que eu sou burra? Que mandou o áudio errado, Adriana? Hein? Continua afirmando que eu mandei o áudio errado Mãe, é sério Eu mandei o áudio errado Tava brincando com o amigo meu Ele tava falando que Deu o pirula pra namorada dele A gente tava zoando Tava zoando com a cara dele Foi uma brincadeira Mas era pra mandar pra ele E eu mandei pra você Mas foi sem querer Mãe, é sério Acredita em mim Esquece esse áudio Não se preocupa Faz o que você tem que fazer na rua Não fica preocupada Foi só uma brincadeira, tá bom, mãe? Que era com o meu amigo Mas pode ficar tranquila Eu não saí com ninguém ontem Eu fui num barzinho Mas com as minhas amigas Só tinha mulher Então fica tranquila, tá? Aham Tudo que não tinha Era mulher no barzinho ontem Ela mandou um monte de áudio, gente Olha isso Vamos ouvir Você acha que eu não acredito em você, Adriana? Você acha que eu sou burra? Você acha que eu não conheço A tanta dos infernos que você é, Adriana? Hein? Eu tenho cara de palhaça De troxa, Adriana Hein? Hein? Você vai ver, Adriana Você vai ver Olha, eu vou perder minha cabeça Eu não aguento mais Sério Eu não aguento mais Eu não aguento mais viver assim Isso não é vida Isso não é vida Isso é tortura Eu sabe o que eu vou fazer Eu tô indo pra casa, Adriana Eu te pego, Adriana Mas eu te pego E eu vou te esganar, Adriana Sua data Os infernos Os infernos, Adriana Claro que homem Você acha que eu vou acreditar? Você com mulher? Você só sai com os olhos e vai pro bar, menina Você acha que eu acredito nisso? Hein? Tá escrito que troxa na minha testa, Adriana? Tá? Pílula do dia seguinte? Ah, minha filha Você vai me contar as pílulas Que eu vou enfiar na tua goela Fiquei com medo Vamos ouvir outro áudio que ela mandou Adriana Adriana Eu tô indo pra casa Que eu vou resolver isso com você Cara a cara, Adriana Você me aguarda, Adriana E eu vou Como é que bloqueio essa droga aqui? Eu vou te bloquear, Adriana Porque eu não aguento mais Eu não quero receber mais uma mensagem Mensagem escrita Mensagem de voz Sei lá, que porcaria dessas porcaria Que eu não quero receber mais nada de você, Adriana Porque eu tô na rua Resolvendo o problema dos seus avós, Adriana E eu tô enlouquecida com as loucuras Com as vagalzices Com as sadices sua, Adriana Adriana, só perdida Eu vou bloquear esse troço Que eu não bloqueio essa droga Chito, chito Tudo que bloqueio É isso que eu não sei Eu vou bloquear você Eu não quero mais Mensagem nenhuma de você, Adriana Tô indo pra casa Me acorda, Adriana Manu Ela bloqueou mesmo Olha aqui Tá bloqueado, gente A minha própria mãe Me bloqueou no WhatsApp Mano, eu tô acostumada A ser bloqueada no WhatsApp 50 milhões 350 bilhões E eu não sei falar direito o número Isso que eu não sei fazer contar Essa caralha De crushes me bloqueiam direto Mas a minha mãe Da sua própria mãe Te bloqueia no WhatsApp Isso é um cocô rosa no mundo Bloqueada pela minha mãe Fudeu Fudeu Eu não posso ver Sol Eu ouvio Eu